Olá pessoal, meu nome é Jorge Cafuri e vamos a mais uma questãozinha de ciências humanas e suas tecnologias de 2019. Essa questão, ela trabalha o universo sociológico e o impacto desse universo sociológico nas várias ferramentas constituídas pelo homem para garantir e agregar as relações sociais em um universo sociológico. A sociedade, ela precisa dessas ferramentas e o texto trabalha uma dessas ferramentas, que é o direito. Vamos dar uma olhada? Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana. Reparem, uma sociedade é um ato de coexistência humana. Não existe sociedade só, existe sociedade no coletivo. Isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em conjunto de regras, que, nesse caso, são leis e normas. Reparem que essas regras do direito são definidas pela própria sociedade. Cada sociedade tem seu conjunto de regras e leis e direitos e princípios definidos por ela própria. E tais regras têm por objetivo o comportamento intersubjetivo. Isto é, comportamento recíproco dos homens entre si. Qualquer regra pressupõe uma ação de reciprocidade. Estamos vivendo hoje o coronavírus. Estamos vivendo hoje uma quarentena. Ela se estabelece como regra do direito público, de uma autoridade, criando medidas cujo objetivo é fazer bem para a coletividade. Apesar de muitas vezes dura, ela tem a intenção de evitar que a coletividade sofra. Reparem, nesse sentido, o sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado no texto, refere-se a... Letra A, aplicação de códigos legais. O direito é só um ato de aplicação de códigos legais? O texto fala sobre isso? Ou o texto te diz o seguinte? O direito é uma ferramenta de reciprocidade social que permite a todos nós convivermos coletivamente? Eu acho que é por aí. Se é por aí, a letra A não cabe. B, regulação do convívio social. Opa, essa pode ser. Ela regula o convívio social. Ela evita que o seu direito... Olha o que o vovó falava, mamãe falava. Minha mãe cansava de falar isso. O seu direito começa quando termina de quem está do seu lado. Respeito, coleguinha. O espaço do coleguinha. Porque o espaço do coleguinha vai ser adequado às suas necessidades. Necessidade do coleguinha. E, por sua vez, o coleguinha vai respeitar o seu espaço. Reparem, o direito tem essa função. A B pode realmente ser. Mas vamos ver a C. Quem sabe? Legitimação de decisões políticas. O direito só existe para legitimar decisões políticas? É só isso que o direito faz? Acho que não. E o texto mesmo coloca que não. O direito é uma ferramenta social. mediação de conflitos econômicos. O direito só funciona para mediar conflitos econômicos. E todas as demais questões que envolvem uma sociedade. Ou uma sociedade são só relações econômicas. Então, a D também não pode ser. É representação da autoridade constituída. O direito é a representação da autoridade constituída? Não, gente. Até a autoridade constituída tem que se curvar aos códigos legais socialmente estabelecidos. O direito não está abaixo da autoridade constituída. As regras do direito, elas são iguais para as autoridades constituídas ou para o cidadão comum. Reparem, nesse cenário, a única opção possível é a letra B. Regulação do convívio social. Beleza? Bom, mais uma vez, sem querer ser redundante, não esqueçam de olhar as redes sociais. Lá no YouTube, dá aquele joinha, dá um toque no sino, vamos trabalhar, vamos estar juntos o tempo todo. Não é porque estamos em casa, nesse coronavírus, que você vai deixar de estar conosco. Um beijo e obrigado. Um beijo e obrigado. Um beijo e obrigado. Um beijo e obrigado.